Fala pessoal! Oi galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, eu sou a Aline e eu sou o Daniel e hoje estamos aqui na lindíssima cidade de Mostor, na Bosnia-Herzegovina. Bora conhecer esse lugar? Bora, que é lindo e vale a pena! Estamos caminhando aqui pelas ruazinhas, pelas ruelas de Mostor e olha tanto de comércio que tem, bastante coisa de cobre, Olha, as cafeteirinhas, olha que interessante isso, as balas da guerra viraram caneta. Parte da reconstrução do país, olha, formato de bala, hoje é uma caneta. Na Bosnia eles não tem o costume de entrar de calçado, ou de chinelo, ou ficar de pantufa dentro de casa. Eles tiram o calçado na porta e usam essas meias mais grossas aqui nos pés dentro de casa. Bastante coisa de prata também. E aqui a gente tem que tomar cuidado porque é muito liso o chão, olha só. As ruas ou aqui na cidade, na cidade histórica, ou são feitas assim de perto e acaba ficando mais liso, ou paralelipipto, no centro da cidade. Então quem vem para o centro histórico, com crianças pequenas, não é indicado trazer carrinho de bebê porque é muito difícil a locomoção, é melhor evitar. É liso, 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 liso. E chegando agora no ponto principal aqui de Mostar, que é a ponte velha. E a gente está indo devagarinho, olha, é tão liso que tem tipo esses degraus aqui, para a gente não cair. Olha só. Ela é totalmente feita de pedra. Ela foi reconstruída depois da guerra que teve em 93, que ela foi totalmente destruída no dia 9 de novembro de 93. E depois ela foi reconstruída pelo Unesco, pelo Banco Mundial e por alguns países da União Europeia. E parte das pedras foram retiradas do rio, são originais, conseguiram ser resgatadas na construção novamente da ponte. Eu vou com a minha colinha aqui, porque o nome do rio que passa aqui na ponte, ele é um pouco difícil de pronunciar. É Rio Neretva. E ele é lindo, ele tem uma cor verde esmeralda, ele tem em torno de 230 quilômetros de extensão. Passando aqui pela Bosnia-Herzegovina e 20 quilômetros passa na Croácia, indo de encontro ao mar Adriático. E tem uma frase que dizem aqui na Bosnia que é assim, Tão frio quanto o rio Neretva, porque diz que até no verão ele chega no máximo a 7 graus Celsius. Então a população, os locais, eles utilizam muito para tomar banho, enfim, para se refrescar, mas é até 7 graus Celsius. Um dos esportes comuns aqui de Mostar é saltar dessa ponte de 24 metros de altura lá para baixo no rio. E isso é feito desde a antiguidade, desde a Idade Média, porque o pessoal queria impressionar as mocinhas da cidade. E eles faziam esse salto. A partir dos anos 60, começou a ter um campeonato nacional e também um internacional de salto. E eles saltam daqui, ó. Eles ficam esperando juntar 25 euros e pulam. E agora eu vou pular também. Não, brincadeira, brincadeira. Não pode pular. Por quê? Os turistas queriam fazer isso também. Até que, há uns anos atrás, um turista morreu. Ele veio, subiu aqui, se atirou e morreu. Então, é um campeonato oficial, é considerado um esporte, mas somente feito por profissionais. Então, não é qualquer um que pode vir aqui e pular no rio lá embaixo. E agora a gente vai, vamos conferir, ver se realmente é frio mesmo. Olha lá, lá embaixo tem uma prainha. A gente vai ver se consegue descer lá, descobrir por aonde que desce, para pelo menos molhar as mãos no rio Nereitva. Bora? Vamos lá. Olimpíadas do Faustão, tem que se agarrar aqui, ó. Estou me segurando na câmera. Olha a visão que tem aqui da ponte, que lindo. A moça, ela é praticamente dividida em uma margem muçulmana, bosníaca, e outra parte cristã, que seria essa parte aqui. E foi assim durante um bom tempo. Agora já está tudo integrado, claro, mas o centro histórico, ele ainda dá para dizer que está dividido assim. A gente se depara na saída de uma das margens da ponte, com essa pedra com a escrita Don't Forget, que é não esqueça da guerra de 93. E tem várias delas espalhadas aqui pela cidade de Mostar. Vamos tentar descer agora ali na prainha, para ver se o rio é realmente gelado. E olhar a ponte de baixo também. Bora? Siga meus bombos. Tchau. 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 Chegamos na prainha. Olha como o rio é bonito, ele é verdinho. Já dá para ver que ela é bem funda, ó. Aqui então tem as pedras, mas ali outro degrauzinho de pedra, e aí lá já é um poço, já é bem fundo. Mas olha que vista linda. Aline tendo a sua experiência em botar a mão. E eu botei o pé. E aí? É gelado mesmo, ó. A mão chega a ficar vermelha. De gelada. É mesmo? Nossa. É ruim de deixar a mão por cinco segundos aqui embaixo e já começa a doer. É. Olha, já ficou vermelha. Só um pouquinho. Uma curiosidade é que o nome do país aqui é Bosnia-Herzegovina. Mas o que é a tal da Herzegovina? Antigamente a Bosnia tinha um rei e aí as suas regiões tinham os duques. E teve uma espécie de uma guerra civil entre o rei e, na verdade, uma rebelião. Entre o duque da Herzegovina e o rei da federação. Essa guerra, ela foi considerada um empate. Então, assim, o rei continuou governando, mas o duque também tinha muitos poderes aqui na sua região. Então, ficou os invasores, os otomanos e tal, começaram a chamar Bosnia-Herzegovina. E ficou esse nome. Outra curiosidade aqui da Ponte Velha é que por muitos anos ela foi considerada a ponte com o arco mais largo e mais alto do mundo. E foi construída pelo rei Solimão dos otomanos. Então, está aparecendo aqui uma fotinha do rei Solimão. E aqui tinha que ser um rio negro, mas é um rio verde. A Herzegovina seria o sul do país, que é aqui onde a gente está. Mas, atualmente, ela é uma divisão muito mais simbólica do que oficial ou alguma coisa assim. A divisão oficial é entre as religiões. Então, a Bosnia é dividida em três religiões. Os bosníacos muçulmanos, os sérvios ortodoxos e os croatas cristãos. E o país é basicamente dividido em duas partes. Que é a Federação Bosnia, onde fica a maioria croata e bosníaca. E a República Spursa, que é onde fica a maioria sérvia ortodoxa. E isso tem relação oficial com a política e com os costumes. Então, a Bosnia tem três presidentes. Cada comunidade religiosa, digamos assim, escolhe o seu presidente. Para tomar alguma decisão, o país precisa que os três presidentes entrem em consenso. O que é muito difícil. Porque cada um é do seu partido político, da sua ideologia, das suas alianças. Então, isso atrasa muito o desenvolvimento da Bosnia. A cidade é toda característica, porque ela é rodeada de montanhas. Então, ela dá um charme especial. Principalmente de manhã cedo ou no final da tarde. É um charme especial, porque tem a montanha, tem os minaretes. A beiradinha do rio é cheia de restaurantes, cafés. Olha, aqui tem os bonitinhos também. A cidade de Mostra e a região em si, claro que ela tem outras atrativos econômicos. Outras produções. Com em torno de 100 mil habitantes, né? E é extremamente seguro caminhar aqui na cidadezinha velha. Tanto durante o dia, quanto a noite. É super tranquilo. O centro histórico, ele é bem característico. Porque ele não é grande, o centro histórico. E ele é todo feito de pedra. E não passa carro. Então, assim, a cidade ao redor funciona como uma cidade normal. A gente já foi em farmácia, supermercado. Sacou dinheiro. Mas aqui o centro histórico tem uma aura diferente. Tu entra aqui e parece que tu volta alguns séculos. Mas o centrinho aqui, ele é basicamente turístico. Não tem mais muita coisa que não seja restaurantes, sorveterias, museus, lojas de souvenir, de artesanato. E é isso que o turista busca. Essa ponte aqui, ela foi construída como uma espécie de treinamento. Para outra, um teste, para ver se o arco ia funcionar. Como deu certo, construíram a ponte maior. O centro histórico da cidade de Mostar e a sua ponte também é Star Most, que é considerado o principal cartão postal aqui da cidade. Ambos são considerados patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. A Bósnia, ela foi por muito tempo, na verdade, ela sempre foi parte de algum império, de alguma coisa assim. Ela foi na antiguidade parte do império romano, depois, a maior parte do tempo, ela foi parte do império otomano, que aí virou a Turquia. Então, ela tem muita, muita influência da Turquia. E o bom de conhecer lugares não tão com turismo de massa e não precisar estar em temporada, é isso. Estamos caminhando aqui, hoje é uma segunda-feira. E tranquilaço, tranquilaço. O centro da cidade, a parte turística, a parte histórica, sossegadinha. Olha aqui a bandeira da Turquia. A Bósnia, ela tem muita, muita influência dos turcos, tanto na arquitetura, quanto na alimentação. A gente vê que tem muito, muito imigrante turco aqui também. Muita gente na rua com camisetas de times da Turquia, da seleção. Então, é, é, a gente ainda não conhece a Turquia, a gente está tendo um gostinho, uma amostra grátis desse país que a gente quer ir lá também. Como a cidade, ela é toda dividida pelas religiões também, é interessante, porque, ó, agora, não vai dar pra ouvir no vídeo, mas está tocando um sino de uma igreja cristã. E também, a cada pouco, a cada, nas horas certinhas, a gente escuta o chamado para as orações nas mesquitas. E agora, uma paradinha, um pit stop para um sorvetinho aqui em Mostar. O valor é 1,50 em marco, que é a moeda corrente, ou pode ser pago em euro também, isso também é bom aqui. Então é isso, galera, acabando o nosso vídeo com um sorvetinho clássico. E se você gostou, faz o quê? Se inscreve no canal, curte, comente e compartilhe. E também segue a gente no Instagram, que é o arroba diferentes poentes. Tchau! Gente, o ditado é real. Tão gelado quanto a água do rio Arepa. Arepa? Arepa. Netva. Arepa? Netva. Não, amor. Mas enfim. Tchau!